Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, no passado dia 18 de outubro, em audição à DGS, a pedido do seu partido, tive a oportunidade de enumerar algumas notícias que apontam para os constrangimentos no acesso à IVG em hospitais do SNS. E no seguimento dessas informações, a responsável pelo Comitê do Aborto Seguro afirmou que o SNS não respeita a lei no acesso ao aborto e que esta situação é do conhecimento da tutela. E essa situação o Sr. Ministro disse que não sabia, mas que de facto ia fazer um levantamento de todos os casos para que as medidas necessárias fossem implementadas. E esta situação foi também reforçada por um estudo da ERCE que conclui que de facto os hospitais violam o acesso à IVG. E veja-se que 20% das IVGs, portanto um quinto, ultrapassou em 2022 o prazo legal entre o pedido da utente e a consulta prévia. E como resposta a todos estes casos, o Sr. Ministro disse que não havia nenhuma razão para que os centros de saúde não pudessem fazer consultas da IVG, como aqui também fez essa referência. E as declarações geraram alguma discordância por parte de médicos, nomeadamente por parte do Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, que afirmou que passar as IVGs para os centros de saúde seria um erro, pois não se tratava apenas de tomar comprimidos. E do Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, que afirmou que os médicos de família não tinham formação específica para tomar a decisão sobre qual o método que deve ser optado. E por isso questiono, se considera ou não, parecendo uma minca pelo que já disse, acho que não, ser grave que o acesso à IVG não está a ser assegurado na sua plenitude em Portugal, e de que forma é que pretende solucionar esta situação, sendo que ainda se torna mais grave, tendo em conta que o seu partido governa há oito anos. E sendo também verdade que, atualmente, passado os 16 anos da sua aprovação, a ERSE conclui que 15 hospitais não realizam a IVG, e que destes nem sequer dois asseguram sequer um encaminhamento das mulheres para que tenham uma resposta atentada, quais são as medidas que vai implementar. E também, tendo em conta a audição à DGS que foi feita anteriormente, qual é a sua perspectiva sobre a eliminação do período de ponderação sobre esta realização, tendo em conta que já se trata de um procedimento clínico que é bastante complicado para quem o faz. E também queria fazer-lhe uma última questão, muito tendo em conta aquilo que já aqui referiu, que é, se não acha que as medidas que pretende implementar são mais para tentar resolver um sintoma do SNS, do que, de facto, dar uma melhor resposta a todas estas mulheres. Obrigada.